Fausto, obrigado. Fica com a gente mais um instante. A gente vai assistir agora o Melhor da Noite foi às ruas para saber o que as pessoas estão pensando sobre esse tipo de atitude, né? Quando o ato de torcer por um time passa dos limites do que é aceitável, do que é tolerável, quando vira intolerância. Vamos assistir. Em que momento a rivalidade entre os times se torna a falta de respeito, hostilidade e até mesmo violência dentro e fora dos estádios? Vamos conversar com algumas pessoas para ver o que eles acham sobre esse assunto. Você se sente seguro em sair na rua com a camiseta do seu time e não tem medo de torcidas rivais? Eu nem uso mais. Por que você tem medo? Na maioria das vezes por causa do time rival. As pessoas não entendem, não sabem respeitar e não sabem diferenciar a brincadeira da hostilidade. É difícil você pensar em sair com a camisa do seu time no jogo do rival. Você vai sentir meio cabreiro e você não vai querer ir para o metrô pegar um ônibus. Como já teve até da mancha verde mandar eu tirar a camiseta e ir embora só com a parte de baixo. Meu primeiro jogo foi o último que teve a torcida mista, né? Palmeiras e Corinthians 2015 no Pacaembu. Aí no metrô teve briga entre as torcidas. Você acredita que em algum momento as torcidas rivais vão conseguir conviver em paz, em harmonia ou não? Vai sempre ter briga em algum momento? Ah, eu acredito que sempre vai ter briga, hein? Como eu sou da Gaviões e da Fiel, o meu amigo ele é da Independente, a gente não pode ir para o estádio juntos. E eu e o meu amigo, a gente traz para o time rival, a gente tem uma harmonia. Quando tem clássico, então, eles sempre se reúnem lá em casa comigo. A gente fica um brincando com o outro, mas brincadeira saudável. E é assim que as torcidas têm que ser, né? No campo é a disputa, fora dele é a amizade, é isso? Exatamente. É possível que a gente, né, possa ser civilizado a esse ponto. Se todo mundo fazer a sua parte, dá. A zoação sempre vai ocorrer de ambos os lados, né? Mas tem que saber respeitar também. Em que momento que você acha que as piadinhas passam a ser falta de respeito à opinião do próximo? Principalmente quando você quer ofender a pessoa, aí já não é mais brincadeira. É um esporte, é uma diversão e deixa de ser saudável. Quem entra, dois ou três pessoas com mente doentia, para causar tanto mal para os jovens. Igual aconteceu aí, o pessoal hostilizando as crianças. Tem que ter um pouco mais de bom senso, né, da noção aí. Esse negócio é revoltante, de certa forma. E para os estrangeiros, como será que eles enxergam essa violência do nosso futebol? Será que lá fora isso também acontece? Como que é lá na Inglaterra? Tem briga na minha cidade. Um torcedor entrou no campo e socou o nosso jogador. Não tem violência, infelizmente. Como que são os jogos lá na Colômbia, onde você mora? Acontecem brigas, confusões entre as torcidas? Sim, quando o equipe é muito grande e joga contra outra cidade, é torcida única. Na Inglaterra não existe esse só tendo torcedores de um time. É uma coisa estranha para mim. Você acompanhou, falou para mim que foi no jogo do São Paulo, né? Foi muito ruim porque não havia a torcida de Santos. Quando o Santos fez o gol, foi como tranquilo, então não é bom. Está acontecendo por uma razão. Pela segurança, talvez salve vidas, está evitando briga. É uma ideia boa, porque é necessário, né? É diferente da Inglaterra. Rodrigo, é muito triste ver essa evolução do esporte mais populoso do mundo, né? Que é o futebol. E o futebol acabar virando palco para agressores. É inacreditável, né? E não poder conviver uma torcida com a outra? Um jogo não existe se não tiver outro time. Você pode imaginar numa Copa do Mundo ser palco para uma torcida só? O outro não pode. Brasil e Argentina, ter só brasileiros ou só argentinos porque as pessoas não sabem conviver? Porque as pessoas se atacam. Exatamente. É inaceitável. Inaceitável. É absurdo. Olha, e a gente vê que não é só no Brasil, não é um problema brasileiro. É um problema de fanatismo que se espalha pelo esporte. Agora, a gente tem a obrigação de alertar e combater. E vamos agradecer ao Fausto e à família que chegaram aqui com a gente. Muito obrigado, Fausto. Já saíram. Mas, ó, deixa eu aproveitar e mandar uma mensagem aqui. Bia, olha, continua indo para estádio, sim. O futebol é muito legal. E você tem muita coisa para mostrar para as outras crianças se você continuar indo para estádio, tá bom? E eu tenho certeza que no dia 2 de março, quando o Corinthians jogar em casa, você vai aproveitar bastante, vai tirar bastante foto com os jogadores. E vai ser muito bem recebida, tá bom? Um beijo bem grandão para você. Obrigado, obrigado, Fausto.